Música Oi galera, beleza? Tudo bem? Hoje estou começando o vídeo de Tungo na hora de frente Estou no lugar do Rio de Janeiro Hoje eu consegui ter a façanha de perder dois ônibus seguidos Consegui fazer isso Perdi o ônibus 6h da manhã e o outro 8h23 da manhã O próximo horário que tinha para o Rayao era 10h23 Agora são 9h23 daqui uma hora Eu estou pronto Então é isso, acompanha tudo ai Salt Man já voltou, está com tudo agora Acabando com tudo E é isso Estou todo mundo me esperando lá Para a gente fazer muita coisa que só a Salt Man consegue E é isso Música Acabei de passar na casa ali do meu colega Briano Membro do Salt Van também A gente foi lá na Praia Grande ver se tinha alguma ondinha E está rolando umas ondinhas ali A gente foi junto lá E agora estou vindo aqui na pousada Vou filmar a pousada para vocês também Pousada Casamar Que é do Breno Indico super a pousada top Pousada irada E é isso Estou aqui na frente da pousada já Então ó Consegui a corda Então vai rolar o surf Com Filmagem Aqui a pousada Brabíssima Dono bonitão Aí ó Uma diazão Coqueirinha Bananeira Sei lá que porra é essa Piscininha Amor Lenilson Ali a Juliana É isso rapaziada Vai rolar o surf Já já Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Toda hora estou tendo que colocar de novo, aí sai. Eu perdi essa parte de cima, que é isso aqui. Várias vezes.